Música Aqui nesse vídeo temos algumas verdades, algumas mentiras e até mesmo alguns mitos. Se liga aí! Primeiro de tudo, esse fenômeno aqui acontecendo com as formigas andando em círculos é chamado de círculo da morte, ou redemoinho de formigas. E ele realmente pode acontecer. Inclusive já foi verificado em experimentos em laboratório que isso aí poderia ficar acontecendo por horas, dias e essas formigas morreram de exaustão. Porém, na natureza, não é muito bem assim que acontece. Até poderia acontecer, mas como tem vários fatores bióticos e abióticos que podem interferir ali, isso poderia mudar. Por que isso acontece? As formigas se orientam graças a principalmente ferormônios. Então elas liberam como se fosse uma espécie de cheiro que atrai a outra. Então ela avisa, aqui ó, tem um alimento, e aí todas elas seguem sempre o mesmo rastro. Portanto, esse círculo da morte aí, apesar de não ser muito bem assim, ele é real. Porém, esse vídeo especificamente é uma montagem. Que o rapaz fez essa arte com computação gráfica.